Olá, muito bom dia pra você, graças a Deus, mais um dia abençoado que o senhor nos dá pra fazermos deste dia o melhor das nossas vidas até então. Então, você sabe, quarta-feira é dia de projeto Casa Firme, hoje às sete horas é o meu horário com o culto do homem forte, às dezenove e trinta cultivo familiar, então escolhe o horário, venha durante todo o dia, nós temos vários temas pra serem abordados pra que a sua casa, a sua família seja abençoada em nome de Jesus. Jesus, sexta-feira temos feriado, apenas uma única reunião às nove da manhã e você que está aí em uma das nossas igrejas, sábado temos o nosso trabalho com os trezentos valentes, um trabalho só para os homens que acontece internamente em todos os nossos tempos, então você que tem um ministério aí próximo a você, se organize e participe que vai ser uma benção em nome de Jesus, tá bom? Eu quero ler pra você a nossa mensagem de Lucas 9, 24, que diz assim, ó Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Então essa passagem, a maioria das pessoas dos cristãos conhece, mas tem que aprender a viver, tem que aprender a confiar numa palavra como essa. Mas foi o Senhor Jesus quem disse, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Então quem quiser preservar a sua vida, já perdeu. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Então nós temos que entender que quem preserva a nossa vida é Cristo. Nós vivemos num tempo em que as pessoas estão desesperadas, amedrontadas, né? De todas as maneiras buscando a autopreservação. E nunca houve tanto suicídio, e nunca houve tanta medicação. As pessoas estão dopadas, todo mundo. A maioria das pessoas toma remédio pra ansiedade, pra dormir, pra acordar, pra viver, pra sobreviver. Porque muitas pessoas têm a falsa impressão de que a vida de um crente é muito chata. Ah, porque não pode ir pra tal lugar, não pode fazer isso, não pode beber aquilo, não pode fazer nada. Pelo contrário, nós somos plenos. Aquele realmente, porque tem um monte de crente fajuto, que na verdade tem uma vida derrotada. Porque não crê de verdade na palavra. Mas aquele que confia verdadeiramente, que entendeu, eu perco a minha vida aos olhos naturais, aos olhos humanos. Porque, para o mundo, como é que você explica pra uma pessoa que você passa um domingo na igreja, que você faz um propósito, que você faz uma oferta? O mundo não entende. Para o mundo, nós estamos o quê? Perdendo a nossa vida, perdendo o melhor da nossa vida, perdendo os melhores anos da nossa vida. Quando um jovem quer se preservar, quer buscar a Deus, quer se guardar para o casamento e tal, há uma enxurrada de críticas. Você está perdendo a vida, você é novo, você tem que curtir e tal, tal, tal. Você tem que beber, fazer isso, aquilo, tal, tal, tal. E olha a geração que nós vivemos. Os jovens totalmente perdidos, destruídos emocionalmente, envolvidos com as coisas mais sujas, porque vão se envolvendo, 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 com a ideia de que estão aproveitando a vida, estão cada vez piores, mais doentes, mais amargurados, mais infelizes, mais indecisos, mais ansiosos. Então, aquele que perder a sua vida por minha causa, aquele que o mundo julga que está perdendo a sua vida por causa de Jesus, este já tem a vida salva, preservada. Então, chega dessa história da autopreservação, que vergonha, quantos cristãos falando a língua do mundo. Aquele que tem certeza da sua salvação, ele não tem medo da morte. Ele confia no Senhor, ele não sabe se vai ser hoje, amanhã, daqui a 50 anos. Ele crê, ele confia nos propósitos do Senhor. Ele não fica falando e pensando como o mundo fala e pensa. É ridículo. Nós precisamos confiar de verdade na palavra. A gente não pode só falar uma palavra como essa. Ah, bacana, bonitinho, vou dar um like lá, vou dar uma curtida. Não, isso é a mudança da nossa vida. Quando nós entendemos isso, nós fazemos o que deve ser feito, sem medo de nada, sem medo de pessoas, sem medo do amanhã, porque nós cremos no Senhor. Se eu perder a minha vida, eu já ganhei. Como disse Paulo, viver é Cristo, morrer é lucro, é ganho. Então, a vida, eu vivo para Cristo. E se eu morrer, eu vou morar com Cristo. Então, essas são as pessoas mais corajosas que existem. Aquelas que não têm medo, aquelas que têm segurança no Senhor. Porque muitos têm uma vida travada, porque vivem cheio de paradigmas, com medo de tudo, medo do amanhã, medo de dar errado. Não. Quando você confia, quando você usa a sua vida para fazer a vontade do Senhor, você entende. Quem está me guardando é o Senhor. Quem está me preservando é o Senhor. Quem está guardando a minha casa, os meus filhos, é o Senhor. Então, eu vou fazer a minha parte. Eu vou ser o melhor homem, melhor pai, melhor esposa, mãe. Vou ser o melhor filho. Vou ser o melhor funcionário. Eu vou crer. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou falar da palavra. Eu vou me envolver com as coisas de Deus. E vou trabalhar. Vou ter um momento de qualidade com os meus filhos, passando os valores, crendo que o Senhor está guardando, que aquela semente, aquela palavra vai germinar e aquilo vai entrar e vai haver um entendimento daquilo. E quando chegar num teste, eles vão saber lidar com as situações. Ou seja, quem guarda é o Senhor. Nós não temos controle de nada. Tem muitas pessoas que se desgastam e sofrem porque querem ter o controle de tudo. Nós só temos controle dos nossos pensamentos. Só isso. Só isso. O máximo de controle que nós conseguimos ter na vida é sobre o que nós pensamos. Porque se o Senhor tirar a nossa respiração, já era. Se você engasgar com uma questão aí, com uma comida, já era. Então a gente não tem controle sobre o que o outro vai fazer. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Então aqueles que acham que a vida do crente, servir a Deus é uma coisa chata, porque fica com aquela imagem, não pode isso, é pecado isso, tudo é pecado, nada pode, é errado. Nós vemos o Senhor Jesus, um homem leve. Mas os fariseus tinham aquele peso, nada pode, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, vai para o inferno, vai para... Não. O Senhor Jesus não era isso. Isso quem faz são os religiosos. O Senhor Jesus era leve. Ele falava, vai. Teve misericórdia da pessoa. Vai. E não peques mais. Não volte aquilo novamente. Não faça isso novamente. Mude a sua vida. Aproveite as oportunidades que o Senhor te deu. Ou seja, o Senhor não ficava lá pesando, porque você é uma pecadora, porque você vai para o inferno. Não. Ele levantava. Ele chamava de filha. Ele estendia as mãos. Ele tocava. Ele ajudava. E por aquele exemplo, as pessoas seguiam ele. Todos obedeciam os sacerdotes, mas não respeitavam como um exemplo. Respeitavam porque era obrigado. Mas o Senhor Jesus tinha o respeito pelo exemplo, pelo carinho, pelo cuidado e pela firmeza das palavras, pela integridade daquilo que ele falava e daquilo que ele vivia. Então, pegue essa mensagem. Confie no Senhor. Quem preserva a nossa vida, quem preserva os nossos sonhos, os nossos familiares, é o Senhor. Então, quem diz que a nossa vida é chata, nossa vida tem paz, nossa vida tem alegria, nossa vida tem segurança, tem saúde. Nossa vida tem batalhas, tem guerras, mas que pessoas que não tem batalha, que não tem guerras. Então, a diferença é que nós temos vitórias. Então, creia na palavra do Senhor, creia nessa mensagem e tome decisões. Decisões de dia após dia, estar firme, convicto de que o que você está fazendo é o certo. Mas para isso acontecer, você precisa acreditar. Quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder, por minha causa, por causa de Jesus, por causa da palavra, este a salvará, este a preservará. Então, uma mensagem linda, poderosa, profunda, que pode mudar a vida daquele que crê. De ter segurança, de confiar, de ter coragem para agir, porque entende que o Senhor está protegendo, o Senhor está guardando a nossa vida, a nossa casa, tudo que para nós também é importante, porque o mais importante nós já estamos fazendo. Amém? Vamos orar neste momento. Senhor, meu Deus, estamos aqui na sua presença, Senhor, e mais uma vez nós te agradecemos por essa mensagem, te agradecemos pelas bênçãos, te agradecemos pelas oportunidades que o Senhor nos favorece. eu peço a cobertura do teu sangue sobre cada um que está nos acompanhando, cada um que está assistindo, que o Senhor possa abençoar profundamente a vida de todos, em nome do Senhor Jesus, que temos aqui homens e mulheres focados em fazer o que é correto, em fazer a sua vontade, em ser os melhores, em por onde eles passarem, Senhor, que temos aqui pessoas comprometidas com algo maior. em nome do Senhor Jesus, eu peço a tua bênção sobre as famílias, os casamentos, os filhos, sobre todas as pessoas que estão nos assistindo e orando para que as suas situações sejam encaminhadas. Eu peço a tua bênção, o teu favor neste dia, sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Amém? Amém. E amém, graças a Deus, que você tenha um dia abençoado, um dia poderoso, em nome de Jesus. e se o Senhor não voltar hoje, até amanhã.